Música Dois casos envolvendo menores de idade em campus, um adolescente fugiu do Degase, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, que fica lá no município, e um outro de 17 anos foi apreendido com mais de 50 quilos de maconha, né? Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Camila Coutinho. Mais de 50 quilos de maconha prensada. Os tabletes foram encontrados dentro do quarto de um menor. De acordo com os policiais, eles foram até as casinhas da Penha para cumprir o mandado de apreensão por tráfico de drogas contra um adolescente de 17 anos. Quando chegaram na residência, o adolescente atendeu os policiais tranquilamente, mas ele estava com muito cheiro de maconha. Foi quando os PMs pediram para revistar a residência e encontraram em um quarto, nos fundos, todo o material. O adolescente confessou ser o responsável pela distribuição de maconha em todo o bairro da Penha. O adolescente deve ser encaminhado para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas para Menores Infratores, o Degase, de onde fugiu um interno na noite desta quinta-feira. A unidade fica na localidade de Itereré, na RJ 158, estrada que liga Campos, a São Fidelis. Em nota, a assessoria do local informou que já foi instaurado o procedimento para apurar a fuga. Em novembro de 2015, outros dois adolescentes fugiram do local. Eles pularam o muro logo após a recreação.